Esse debate surgiu com a proposta do G4 faz alguns anos, já ele havia ficado, o Brasil acabou perdendo um pouco de protagonismo nas relações internacionais, recentemente está retomando esse posicionamento nos últimos anos, e é claro que para o país seria interessante ele ocupar essa dimensão de diplomacia, isso seria vantajoso para o país, como um reconhecimento também pela trajetória do país ao longo de tantas décadas como um intermediador de conflitos internacionais. Nós vimos aí que a própria posicionamento do presidente francês, o presidente Macron, falando sobre o Brasil se inserindo, falando sobre até mesmo o fim desse poder de veto, o que demonstra aí um membro permanente, mesmo que periférico, como a França, não comparando com Rússia, Estados Unidos e China, os principais atores desse contexto. Então, me parece que, do ponto de vista das relações internacionais, talvez um número maior de países tentando intervir no ponto de vista diplomático fosse interessante. Mas do ponto de vista disso de fato acontecer, eu retomo aquilo que eu comentei anteriormente, demandaria, num cenário atual de tamanha tensão, os membros permanentes do Conselho de Segurança querer dividir esse poder, que não é, claro, o poder maior está na sua capacidade, na sua dimensão anárquica, do quanto os países de fato não são iguais, podem ser mesmo que possam ser iguais juridicamente, como estabelece o direito internacional, do ponto de vista econômico, político e militar, há um desequilíbrio de poder flagrante, o que vai tornar, é claro, sempre, independente do que formalmente nós tenhamos em termos de direito internacional, as cartas sobre a mesa estarão sendo articuladas por essa anarquia que vai envolver essa diferença de poder político, econômico e militar entre os países no cenário internacional. O Brasil no Conselho de Segurança da ONU, não é viável? Não é momento agora para se pensar nisso? Eu acho que a reforma, ela passa necessariamente pela inclusão de países hoje que já possuem um protagonismo, uma relevância político-econômica no sistema internacional, e isso não só na ONU. E o Brasil há muito tempo tem na ONU um papel de relevância. Sim, sem dúvida. O Brasil não deve a sua relevância na ONU a articulações recentes, isso vem desde Oswaldo Aranha. Não é à toa que o Brasil abre o discurso da Assembleia Geral das Nações Unidas. Só que não é só o Brasil. Hoje nós vemos qual foi o fator que trouxe a relevância das chamadas potências emergentes do século XXI. É justamente a ideia de que há um déficit democrático de representatividade em algumas das principais organizações internacionais. Não é só a ONU, mas também o FMI, o Banco Mundial, que tem na sua composição de liderança sempre líderes ocidentais. E hoje você já tem um cenário global que faz com que países da Ásia, da América Latina, da África, também mereçam espaço e voz nesses cenários. O que o BRICS fez? O BRICS criou um banco seu, um novo banco de desenvolvimento, justamente diante da incapacidade de se pleitear e conseguir reformas nas organizações financeiras internacionais. A questão do Conselho de Segurança da ONU é muito parecida. Qual é uma solução que eu vejo? Primeiro, abolir o sistema de veto e você ter uma resolução de forma democrática entre todos os membros, os permanentes e os não permanentes. E aí você pode até manter a estrutura atual de membros não permanentes, que você vai ter cinco membros da África e da Ásia, dois membros da América Latina e do Caribe, dois membros da Europa Ocidental e um membro da Europa Oriental. Correto, Gustavo? Isso aí. E explicariam quantos países? Nós temos hoje 15 membros. Isso fecha 10 membros não permanentes, mais os 5 permanentes. Os 10 mais 5, tá. Exatamente. Os 10 temporários que se fala. Exatamente. E esses 10 temporários, eles decidiriam em conjunto. Agora, existem países como o Brasil, países como a África do Sul, como a Índia, como o Japão, como a Alemanha, que eles já mereciam um assento permanente. Nós poderíamos criar um sistema de 10 permanentes mais 5 rotativos. E a decisão ser tomada por consenso democrático entre esses membros sem o poder de veto. O que seria o consenso democrático? A maioria ou um outro cálculo? A maioria. A maioria. A maioria é simples, só que nós esbarramos em um segundo problema que já foi aprovado aqui. Ok, conseguimos um novo tipo de resolução do Conselho de Segurança da ONU. Sem poder de veto, o Brasil votou, a Rússia votou, a China votou, todos em mesmo peso. E aí, quem faz cumprir? Quais os interesses que vão entrar em jogo para fazer aquela resolução ser cumprida? Definiu. Ok, valeu aí. Obrigado pela resolução e eu vou seguir fazendo o que eu quero. Exatamente, exatamente. Quem faz com que Vladimir Putin seja preso? Tem um mandado de prisão em vigor do TPI hoje contra Vladimir Putin. Ele está muito bem e livre liderando a Rússia. Tem um pedido de mandado de prisão no TPI por um procurador, ainda não teve, eu acho, decisão colegiada dos juízes, para a prisão de Netanyahu. Quem garante que Netanyahu não vai visitar o parlamento americano, normalmente depois de um mandado de prisão expedido pelo TPI? É um aliado muito importante. Então, ou seja, a intenção de você cumprir ou não uma decisão de um organismo internacional passa muito hoje pelos interesses envolvidos e principalmente daqueles países com maior influência.